E agora, direto dos estúdios da Multitv, canal 24 da NET, a cobertura da Expoengar 2014. Estamos de volta com o estúdio Multitv especial Expoengar 2014. Nós estamos aqui dentro do estande da Pneumar, o estúdio da Multitv, esperando a sua visita. Quando você vier ao parque, passe aqui para dar um oi para a nossa equipe. Todas as noites, a nossa equipe está aqui registrando os melhores momentos da Expoengar para levar tudo isso para a sua casa. Aliás, gente, a Expoengar está cheia de grandes momentos, de grandes oportunidades. Você que não veio visitar ainda, está convidado. A gente já está caminhando para a reta final da feira. Então, aproveite, escolha um dia dessa semana, venha visitar a Expoengar com a sua família. Aliás, a gente vai mostrar agora um dos lugares que mais recebe visitas dentro da Expoengar. É a fazendinha. A nossa repórter Leisa Maria foi passear por lá. Multitv Maringá, na cobertura da Expoengar 2014. Sejam muito bem-vindos. Vamos adentrando aqui na fazendinha da Emaner, aqui na décima quarta vez que nós estamos. Décima quarta. Então, nós estamos juntos aqui, presente na Expoengar, onde nós trazemos ao público urbano e ao público rural tudo o que nós podemos e a Emaner desenvolve na parte de extensão rural, que é levar ao produtor rural as tecnologias que existem no momento e também as pessoas terem um momento de contemplação, conhecendo a fazendinha. Convidamos a todos que possam vir, que venham até a fazendinha aqui na Expoengar. Vamos passear, então? Quantos metros quadrados de fazendinha, seu Paulo? Nós temos aqui dentro da área rural, dentro da sociedade rural, 6 mil metros. Mas hoje essa área foi aumentada. Nós também temos um vínculo hoje com o pessoal dos suínos, que agregou mais um valor à fazendinha e a área também da uvinicultura. Então as pessoas que entram aqui, tem a fazendinha e tem mais essas duas áreas que eles podem fazer uma visita conjunto. Um passeio imperdível para quem visita a Expoengar 2014. A fazendinha tem tantas atrações que não conseguimos colocar tudo nessa matéria. Mas vamos mostrar as principais. Quem nos acompanhou nesse passeio foi o agrônomo Paulo Milagres. Paulo nos mostrou cada detalhe do pavilhão das flores. Seu Paulo, então as flores, tem o precinho ali em cada uma delas, elas estão sendo vendidas ali em dispostas? Isso. Essa produção é da região. Nós temos esse produtor que é um dos precursores do plantio de rosa aqui em Marialva. Ele ajudou a disseminar o plantio. Ele ajuda também para os produtores que querem começar o plantio. fornece e muda, fornece tecnologia. E hoje eles são um dos maiores produtores hoje e fornecedores de rosa. E Marialva hoje está se tornando um dos grandes pólos na produção de flores para a região norte do Paraná. E já começou a abastecer outras regiões do estado também. Música As primeiras casas da região, elas foram construídas com palmito. E o palmito era cortado, onde eles faziam as paredes, as casas. E essa aqui é uma reprodução quase fiel do que ocorria na época. Fogãozinho de barro. Barro, que lindo. Nós temos a dificuldade que os primeiros pioneiros que chegam a essa região, foi muito grande. Porque madeira tinha, mas para tirar essas toras da área da mata era muito difícil. Então o que era mais fácil para transportar e fazer? A quantidade de palmito também era imensa. Além de eles cortarem o palmito e poder se beneficiar do palmito como alimento, eles tinham a madeira. Música Este é o Sr. Ailton Silvério. Ele é engenheiro agrônomo da Emater. E demonstrou o uso do termonebulizador, um equipamento que acaba com os formigueiros. Sr. Ailton, Conta para a gente o que essa arma aí faz contra as formigas. Olha, esse aí é o tiro da misericórdia para o controle da formiga. Isso é um motonebulizador que funciona a gás de cozinha. Numa primeira instância, uma vez que a formiga entra numa condição de dano econômico, tenta-se o controle com iscas formicida. Num segundo momento, a formiga tem a sua inteligência, porque ela está aqui na terra há mais de 100 milhões de anos. Ela vê que a isca não controlou, ela já não usa mais a isca. Então nós somos obrigados forçadamente a usar esse equipamento termonebulizador, que através dessa fumaça que pesa, leva o veneno até as bolsas que estão protegidas, e lá estão os alimentos e também a formiga mãe, que é a formiga rainha. E a gente pode ver funcionando então? Vamos lá, vamos lá. Põe fogo na máquina aí, menina. Essa fumaça para o ser humano, ela não é nada tóxica não, né? Não, ela, nesse caso da demonstração, ela não é tóxica. Mas na condição do tratamento da formiga, ela é tóxica, e teríamos que usar os equipamentos de proteção individual. A gente também conheceu o senhor Tumoro Cera, responsável pelo manejo de um tipo especial de café, o Iapar Amarelo. Eu estou aqui com o senhor Tumoro Cera, ele é autoridade mundial no cultivo do café. Que honra tê-lo aqui na Expo Engar 2014. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente, a gente já até tem imagens daquele cafezinho amarelo, né? O café geralmente ele é vermelhinho, né? Quando maduro. Aquele é amarelo. Por que o senhor desenvolveu essa espécie? Quais são as qualidades desse café? Bom, as cultivares de café, né? Pode ter coloração do fruto vermelho ou amarelo, né? Então, é questão de preferência, né? Mas o objetivo era desenvolver cultivares adaptadas e com resistência às pragas, doenças e adversidades climáticas para o Paraná, né? Então, por acaso, saiu amarelo com essa resistência a duas doenças, né? Três doenças, né? E que tem produtividade similar a cultivares melhores do mundo, né? E também tem uma característica muito importante. Ela tem uma bebida especial. É fácil de produzir café do tipo gourmet. E nesse clima de inverno, tão gostoso aqui perto do nosso fogão a lenha, aqui com o seu Paulo, uma gentileza em pessoa que nos guiou aqui pela Fazendinha. Seu Paulo, muito grata pela sua entrevista, pela sua ajuda aqui e sucesso para vocês aqui na feira. Nós esperamos que todos que estejam aqui na região e possam visitar a Fazendinha, que venham. Aqui sempre vai ter alguma coisa que vai chamar a atenção ou vai relembrar o passado ou vai ver o que nós temos de tecnologia. Aqui nós queremos vínculo com o produtor. Depois, futuramente, nós cadastramos esse produtor e vamos fazer visita a campo. E o público urbano também. Venham visitar a Fazendinha. Nós estamos aqui para atender todas as pessoas que puderem vir e isso será uma grande satisfação atendê-los. Tchau, tchau.